Olha que maravilha pessoal, espero que vocês gostem. Oi gente, hoje vamos fazer uma salada de alface em camadas, que vocês vão amar o resultado. Espero que vocês gostem. Então vamos para a receita. Aqui tem alguns dos ingredientes que eu vou estar utilizando. Vamos cortar o alface. E vamos cortar o tomate em cubos, em cubos bem pequenos. Não estou retirando nem semente e nem pele. E vamos também cortar o nosso presunto. Vamos cortar ele em cubos. E agora vamos ralando a cenoura. Olha só, todos os ingredientes já estão cortados. Agora nós vamos começar a montar essa deliciosa salada em camadas de alface. Agora, em um refratário, vamos estar colocando uma camada do nosso alface, que nós já cortamos. E vamos estar espalhando por toda a nossa forma. Feito isso, agora vamos estar colocando tomates. Vamos espalhar tomates. Agora vamos espalhar cenoura. Vamos ir espalhando por toda a nossa forma, em cima da nossa cenoura, para que fique bem espalhadinho. Feito isso, agora vamos preparar o nosso molho. E para o nosso molho, vamos estar colocando nosso iogurte. Suco de limão. Um pouquinho de azeite. Vamos estar utilizando requeijão cremoso. E também maionese. Cebolinha. E também um pouco de salsinha. Um pouquinho de pimenta do reino. Uma pitadinha de sal. E agora vamos misturar tudo muito bem. Feito isso, e agora vamos estar colocando o nosso molho. Vamos esparramar esse molho. Vamos esparramar esse molho. Dá só uma olhada como que fica essa delícia. Feito isso, agora vamos jogar um pouquinho de batata palha. Isso é o posicional. Se você quiser pôr, você põe. Se não, não. Eu vou estar colocando só um pouco. Mas é isso, é a critério. Está pronto. Nossa salada em camada de alface está pronta. Agora você pode estar deixando na geladeira até na hora de servir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu jeito de preparar. a salada de alface em camada. Se gostou, deixe seu joinha. Se inscreva em nosso canal. E até a nossa próxima dica. Tchau!